Em três dias a gente vai atingir essa meta. Mas seguindo aqui a palestra, que vão começar, na verdade, falar da linha 700, as impressoras que sobram. Quem pôde ver lá, viu que está sobrando impressora no mercado. Uma coisa interessante, que a FS600, nós lançamos a FS600 há um ano atrás, e a FS600 até hoje é a mesma impressora. A Doroma não lançou outra impressora, não está na terceira, na quarta, na quinta tentativa. Foi na primeira, e está até hoje aí. O máximo que foi feito foi o quê? Atualização de versão, atualização de software. Isso eu achei importante. Mostra o quê? Quando a gente faz um produto, a gente tem os engenheiros lá, a gente faz, só põe no mercado quando tem certeza que a coisa está redonda. Lógico que teve alguns problemas, todos os produtos têm. Mas é difícil acontecer isso. E isso só consegue com a tecnologia que a gente tem lá. E a linha FS700 vem para complementar a linha de impressoras. A FS600 está até hoje e vai continuar. A FS700 não substitui a 600. A FS700 vem completar o nosso portfólio. Ela vai se colocar em uma posição, em uma impressora mais top. Apesar que para mim a FS600 já é uma impressora top. Que foi a primeira easy loader. Foi a primeira a colocar logo no produto. Foi a primeira... O que mais? Não lembro mais. Que agora todas são. 80 metros de bobina, lembra? Antes era tudo 46, tinha que passar pela calha. A Daruma, há quatro anos atrás, já tinha isso. E agora nós estamos lançando a 700. Então, uma coisa importante, a 700 não substitui a 600. Então, a gente vai ter a FS600, a DR600, a FS700 e a DR700. Agora vamos ver por que ela sobra no mercado. Hoje a FS600 são 130 milímetros por segundo, o mecanismo dela. E já é muito rápido. Ela imprimiu o cupom fiscal em quatro segundos, com dez itens. Então, a linha FS700, na parte fiscal, tem a FS700M, com 250 milímetros por segundo. É muito rápido. Muito rápido. Quem pôde ver lá, viu lá. E tem a FS700H. São 300 milímetros por segundo. Quem viu lá, viu o absurdo que é. Não existe no mercado nacional nenhuma impressora com essa velocidade. E eu andei com o consultor na internet e não achei, fora do Brasil, impressora com essa velocidade. O máximo é 250. Se alguém achar, impressora de cupom. E que legal, tecnologia nacional. 100% desenvolvida na fábrica da Daruma e 100% produzida na Daruma. Então, o que a gente consegue com isso? Lógico que o cupom fiscal já não faz tanta diferença, porque a FS600 com 130 sobra. O caixa, por mais que ele seja rápido, nunca vai alcançar. Mas no TEF é importante. Lojas de fast food, quando passa cartão de débito, demora um tempão, fica aquela fila. Redução Z mais rápida, que tem aqueles cuponzinhos, aqueles PDFs, código barra, que sai depois da Z. Aquilo demora. Fica mais rápido a impressão. E os relatórios gerenciais. A gente consegue com essa velocidade. Então, a gente vai ter a FS600 a 130 milímetros por segundo, que já é muito rápida. A Tende, acho que 90% dos casos. Mas se a pessoa quiser... Se o cliente quer, não, quer o último top de linha. Então, tá. Então, você vai pagar mais caro e vai ter a FS600H com 300 milímetros por segundo. Você vai ter a impressora mais rápida do Brasil. E a gente ganha mais dinheiro. Então, a 600 com 130. A 700, desculpa, ali não é 250, tá. É 200. É 200 e 300. É 130, 200 e 300. Maior capacidade de NFD. NFD é complicado. Toda uma vez que alguém fala de... Ah, quantos anos dura a tua NFD? Essa é a pergunta que o cliente faz, o usuário faz. O fabricante que falar para você, ah, minha NFD dura X ano, ele está mentindo. Se eu chegar para falar para você, ah, minha NFD dura 3, 4 anos, estou mentindo. Porque eu não sei qual vai ser o volume de vendas do cliente. NFD é como se fosse consumo de papel. Como é que eu vou saber? Se o cara aumentar as vendas dele, o consumo de NFD cai. Se diminuir, ela soma. Então, é complicado, tá. E também é complicado dizer, e está muito na moda, gigabyte, giga não sei o quê, né. O cliente fala, não, aquela pressora tem não sei quantos, né. Isso é marketing, tá. Porque é que nem eu falo um comparativo. Você pega o tanque de um Celta, ele tem 40 litros, 60 litros, né. Você pega o tanque de um Opal, uma Caravan, 8 cilindros lá, tem quantos litros? 100 litros? Mas qual tem a melhor performance? O Celta. Então, quando a gente fez a F-600, lembra que nós estamos, no vídeo, nós estamos localizados no Taubaté, que é uma região polo tecnológico. Lá perto tem o ITA, tem o INPE, tem vários órgãos e universidades de ponta. E a gente tem parceria com todas essas universidades. A gente tem parceria com o ITA e tem parceria com o INPE, Instituto de Pesquisa Espaciais. Então, quando a gente foi fazer a MFD, nossa, lá há quatro anos atrás, a gente precisou fazer o quê? Bom, naquela época não tinha memórias como tem hoje, né. Hoje, memória é grande e barata, memória de gigas e etc. Então, a nossa preocupação é o quê? A gente precisa compactar bem os dados para gravar nela. E como a gente tem uma parceria de tecnologia com o INPE, e lá no INPE tem um cara que é responsável para ele compactar a imagem do satélite que pega lá fora, porque o satélite tem que pegar a imagem que tira da Terra, né, para meteorologia, essas coisas, e não dá para transmitir a imagem para cá. Ele tem que compactar e transmitir para o Brasil, né, para o polo. Então, esse cara que desenvolveu esse protocolo, essa função de compactação, é o mesmo cara que desenvolveu a compactação da FE600 para a nossa MFD. Então, a nossa compactação é 1 para 10. Então, quando eu falo aqui, ó, explica que quando eu tenho 128, que é da FE600, eu estou falando em 10 vezes, eu estou falando de 1 giga e 26, 28, quando eu compacto. Por isso que a nossa FE600, que todo mundo tem no mercado, está durando 5 anos. E tem impressora aí que tem a mesma coisa, dura um ano, dois anos, por causa da compactação. E aí vai, 256 é o que vai ser usado na FE600, na FE700, tá? Equivale a 2,5 giga. E a FE700, ela vai até 512, que equivale a 5,12 giga. Isso também, a gente está lançando a 700 com 2,5,6, tá? Então, a gente vai ter a FE600 com 128, é o que vocês estão vendendo hoje, e vai ter a 700 com 2,5,6, tá? Então, é só multiplicar por 2 a performance da 600, que é a performance da 700, né? Que já é um absurdo. Se a 600, no Carrefour, que é cliente nosso, que é um cliente conhecido por todos, lá a média, é 5 anos, está durando uma impressora lá, então, pô, a FE700 vai durar 10. Então, essa mudança é mais marketing do que necessidade. Só para dizer, ó, eu tenho uma impressora top, que tem 300 milímetros por segundo de velocidade e 128 mega. Ah, mas eu quero mais. Então, tá, eu te vejo numa 512. Mas o normal é 2,5,6. Tá bom? Deu para entender isso? Porque tem muita dúvida. Ah, tem outra impressora que tem não sei quanto. Mas o que vale é a performance em campo, tá? E é difícil falar isso para o cliente, né? Isso é complicado. Tá, mesmo a da 600, 150 quilômetros. Tá, que é a maior do mercado também. Tá? Então, a 600, que já tem há 4 anos, já tem essa cabeça mais durar. Então, por isso que não interessa, né? O cara coloca uma memória muito grande, vai acabar a impressora antes da memória fiscal. Aí o cliente gastou dinheiro, porque ele comprou uma memória de não sei quantos giga de MFD e usou um quarto. Vai jogar fora a memória e não vai usar tudo. E outro detalhe importante é a bobina de impressão. A 700... Opa! A 700 está com... 130 metros de impressão. Tá? Que é esse absurdo aqui. O pessoal passou lá, né? Viu? Obrigado.